Dito Raiçadomi Timorwan, Zonjito dos Santos, a tua preocupação riracné e reivindicar fatos em Taibesi Didi. Zonjito até tem preocupação nem a deficiência será, nem a Sira enfrenta e o município será durante a estado de emergência na primeira e na segunda fase, mas a deficiência será, se dá o que retém-tulo no rosto do governo. Preocupação será nem a canção falta, a necessidade de valor, o que será o acesso ao transporte público. Também o rosto do Tulumba governo atua apoio-fós no Minaruma, atua nem a Sira-Beta-Consumo durante o período de estado de emergência. Mas que o governo será que foi apoio da Associação Raiçadomi Timorwan, nem a membro Sira e o município, mas retanou na apoio-balo na Rússia organização na Associação Internacional Sira. Sira e o município, mas retanou na frente. e quando o senhor fez uma coisa, depois o senhor fez um fã. E quando ele disse um estafo de Raiô, ele disse que estava com quem fez um fã. Ele disse que o senhor fez um fã da cidade, disse que o senhor fez um fã. a parte da república e também a gente tem que fazer uma casa e a gente tem que fazer uma casa durante a estado de emergência. Nós temos uma informação, que nós temos uma deficiência de município. mas a preocupação é que elas não se preocupam, mas elas não se preocupam com o problema, mas as situações obrigam para que elas possam produtos, elas não se preocupam, e depois elas não se preocupam com o acesso ao transporte público, A gente tem informações sobre a Covid-19. A gente tem que ter uma deficiência. O estado de emergência, a gente tem que cumprir a saúde. Mas a gente tem que ter uma deficiência. A gente tem que cumprir isso, mas a gente tem que ter. A situação é a gente. A gente tem que ter uma deficiência, a gente tem que ser mais vulnerável. A gente tem que ter risco. Quando a transmissão local acontece, a gente tem que ter uma deficiência psicosocial e mental. A gente tem que ter abandonado. A família está matando. Durante a Associação Raiz Hadom e Timorão, a gente tem apoio do governo de Austrália e do partnership human development. No nome da ONU, membro da Associação Raiz Hadom e Timorão e a ONU, o município Sanurra, sem rua em cui raiva basic reunida. Almeida dos Santos, Batli Saramento, XMN.